Música Flor Mato Grosso de Anacleto Rosa Júnior Uma voz das meninas Betty, Bettinha, Mara Cláudia e Mara Alice Com a participação especial de Aurelio Miranda e Aurelio Miranda Júnior Lágrima do rosto desce A saudade é um coloso Saudade do meu amor Que deixei em Mato Grosso Me lembro do seu jeitinho Sua mãozinha tão bela Saudade veio comigo Saudade ficou com ela Quero voltar Para meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha flor Mato Grosso de Anacleto Coração apaixonado Nunca perde a esperança Envio carta pra ela E sempre mando lembrança Ela me responde logo Com palavra bem singela Saudade veio comigo Saudade ficou com ela Quero voltar Para meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Minha forma do grossense Quando eu me lembro dela Meu coração estremece Meu peito suspira fundo Quem ama jamais esquece Meu amor é muito grande A saudade é um colosso Saudade do meu amor Saudade do Mato Grosso Quero voltar Para meu amor Quero beijar Aquele rostinho em flor Quero voltar Nada me convence Quero beijar Quero beijar Minha flor Mato Grosense Vem, Vivo, Vivo Quero beijar Quero beijar Sempre moreno Corria e corpo Obrigada, obrigada, meninos Obrigada, obrigada Muito obrigada Obrigado.